Esse é o desinfetante herbal. A fragrância é o mundo herbal. Ela é uma fragrância bem refrescante e leve, traz a sensação de limpeza e frescor através de notas herbais, lavanda e notas cítricas. Possui também a suavidade de flores e folhas verdes naturais. Os liquidintes são corantes poliméricos líquidos completamente solúveis em água. Eles são muito importantes para os produtos de limpeza porque a cor é o primeiro chamativo na fórmula. A gente fala que ele é o vendedor silencioso. É a cor que vai atrair os olhos do consumidor para que ele cheire o produto, para que ele conheça a performance do produto. Como eles são completamente solúveis em água, é possível ter rapidez no processo, então a economia na produção, você tem um ganho de tempo. Também o enxágue é otimizado, então tem um ganho e uma redução de fluentes. E a solubilidade também reduz a atratividade da superfície, fazendo com que ele reduza o manchamento. O que é bem interessante quando a gente fala de produto de limpeza, que a pessoa vai passar o pano ou vai colocar sobre um tecido também. Eles são muito fáceis de utilizar, não precisa agitar. E a potência da cor é muito forte. Então, uma simples gotinha já consegue colorir bastante o produto. E o mais interessante é que eles são totalmente compatíveis entre si. Então, você pode misturar para criar cores exclusivas para a sua marca. Eles foram desenvolvidos especialmente para produtos de limpeza, sendo a solução ideal para semiantes. Os liquid inks, eles têm uma excelente solubilização. Com apenas uma gotinha também, a gente já consegue ter uma cor muito boa. E não precisa de muito. Ele já se dispersa. Os desinfetantes vêm ganhando cada vez mais relevância no nosso mercado. Como ativo bactericida, nós utilizamos o floresta de benzalcônio 50%, que vai ter essa propriedade de matar as bactérias. Mas se você olhar atentamente na formulação, você vai ver também que usamos o bimpocid semib-SSM, que é um conservante, que é uma mistura de isotiazolinonas com bronopol. Nós utilizamos o conservante junto com o benzalcônio para que o conservante possa agir na formulação, mantendo ela livre de contaminação, enquanto o coloreto de benzalcônio, de fato, ataca ali as bactérias e funciona como desinfetante. Como sequestrante, nós utilizamos o Versene 100, um sequestrante bastante versátil para garantir que a água da formulação e do uso não atrapalhe na performance do bactericida. E como solubilizante da fragrância, nós utilizamos o EcoSurf H9, que nós vamos ver na bancada do Centro de Soluções. Também usamos uma fragrância especialmente para esse mercado, com a tecnologia Transatac, que combate o mau odor. E também os Niquitins, que são bem importantes, porque a gente sabe que o consumidor muitas vezes usa o desinfetante puro nas superfícies e não pode ter manchamento. O EcoSurf H9 tem ótima solubilização em água, ele é um tenso ativo não iônico e ele contribui tanto com a limpeza, quanto com a espuma, quanto com essa questão de solubilização da fragrância. O interessante é que a solubilização da fragrância é bastante comparável e até superior à do nonifenol, que é algo bem difícil de a gente encontrar. Ele também rapidamente se dispersa, solubiliza na água, dando ganho de tempo de processo, que é cada vez mais importante nas fábricas. E ele é uma opção biodegradável, o que é mais interessante. Tem baixa toxicidade aquática. Então ele é uma opção, além de muito eficiente, amiga do meio ambiente. Agora a gente vai falar sobre a facilidade de solubilização do EcoSurf H9 em relação ao nonifenol. Eu vou acrescentar algumas gotinhas em cada um dos recipientes para a gente ver isso direitinho. E aí E aí Tchau, tchau.